Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Flamengo. Pois é, não foi o Black que o BRB me aprovou, mas aprovou esse cartão internacional do BRB Card. Flamengo é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui, consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro, um grande abraço, muito obrigado por tudo aí, sucesso, viu? Bem, gente, o cartão vem neste formato, tá? Dentro desse envelope aqui e junto com o cartão, vem dentro então deste encarte, tá? Então, nesse envelope aqui, vem o cartão do Flamengo. E aí, se você tiver sorte, porque você não pode escolher o cartão, você abre a conta e o banco decide qual cartão que vai te enviar, no caso, o internacional, o gold, o plátino ou o black, todos pela bandeira Mastercard, ou seja, o acordo feito entre a conta digital do Flamengo, os cartões do Flamengo, são emitidos pela bandeira Mastercard. Sendo o cartão premium desta conta digital, é o black do Flamengo. Para você abrir uma conta do Flamengo, basta você baixar o aplicativo e preencher os dados. Em até dois dias, no máximo, a conta vai ser aprovada aí com cartão de débito, cartão de crédito internacional, gold, plátino ou black. A interface do aplicativo, após você ser aprovado, é esta. Você vai ver de cara aí, senhor Leandro, seu nome, BRB, meu saldo, o que eu posso fazer, pagar contas, transferir, depositar, investir, eu posso fazer seguros, cartão pré-pago, eu posso comprar do cartão pré-pago, ver os benefícios de viagens e outros mais, através do cartão do Flamengo, consultar os comprovantes. Você possui um crédito de R$ 17.819,96, consulte as condições, no caso, foi aprovada uma linha de crédito aqui, né? Movimentação, eu posso verificar extratos, verificar os cartões que foram aprovados, PIX, avisos e ajuda. Vamos clicar então no caso Benefício. Nação Flamengo BRB busca oferecer sempre o melhor para você. Confira aqui os serviços Nação BRB Flamengo. Acesso aos benefícios Mais Mengão, consulta da fatura e seus cartões de crédito, extratos mensais, últimos lançamentos, Mais Mengão. O programa de relacionamento criado exclusivamente para você, torcedor rubro negro. Aqui você encontra descontos em lojas oficiais do Flamengo, cashback, sala VIP do aeroporto de Brasília, troca de pontos por passagem de principais companhias aéreas, fatura, você pode escolher os vencimentos. Os cartões têm os seguintes vencimentos, 1, 5, 7, 11, 17, 20 e 25, junto à conta do Flamengo. Você vai se cadastrar aqui também, junto à Nação Fla. Em ajuda, você tem a opção do chat do BRB, fazer perguntas, links, poder falar com o BRB caso você não esteja feliz com este cartão, você quer um cartão melhor ou até mesmo limites, você chama o chat do BRB aqui. Então, na opção cartões, você pode pagar, fatura, aviso de viagem, trocar produto, desbloqueio do cartão e solicitar um cartão, caso assim esteja disponível para você. Clicando em Mais Serviços, você vai ver todas as informações. Dentro do aplicativo, pagar, transferir, depositar e investir, seguros, cartão pré-pago, consultar agendamento, benefício, empréstimo, identificação positiva, verificação de senhas, consultar comprovante, débito automático e gerenciar dispositivo. Tá ok? Veja os cartões que o BRB tem junto aos cartões Flamengo. Veja na tela. Mais querido é o cartão internacional do BRB, Torcedora Flamengo, edição especial, hein? Para as mulheres. Olha que bonito cartão, lançamento, viu? Internacional Flamengo, um cartão aí, show de bola, bonitão também. Gol de Flamengo, olha que lindo esse cartão. Platino Flamengo, top, top, top. E Black do Flamengo, cartão premium que o Flamengo tem junto aos seus torcedores. E veja essa notícia que maravilha da BRB Card. Isenção de anuidade vitalícia para os primeiros 50 mil cartões aprovados. É, se você for um desses 50 mil aí, não pagará anuidade jamais nos cartões que eu apresentei aqui para vocês. Tem tarifa? Tem também. Vamos a elas então. Segunda via do cartão, R$14. Tarifa avaliação emergencial de crédito, R$19. SMS, R$3. Seguro protege mais Plus e Master, R$3,15, R$4,38. Tarifa de saque nacional, R$11. Por saque? Tarifa de saque internacional, R$20. Telesaque à vista parcelado, R$11. Você pode ligar e pedir um empréstimo aí por telefone no BRB. Emissão do cartão pré-pago plástico, R$15. Recarga R$2,50. Tarifa de saque R$7. Emissão colecionável, R$15 a R$50. Carga mínima de R$10 a R$3.000. Segunda via do cartão, R$15. Saque máximo, R$1.000. E utilização máxima mensal de R$3.300 na conta pré-pago do BRB. Vamos agora às anuidades, caso você não seja um dos 50 mil correntistas, né? Novos torcedores. Flamengo Internacional Mastercard, 12 parcelas de R$16,50. Total da anuidade, R$198. Renda mínima para o cartão múltiplo, R$1.050. Compra parcelado, 6% ao mês em até 24 vezes pelo emissor. Plano fácil, 7% a 7,5% ao mês. Encargos rotativo, 15,51% ao mês. Parcelamento automático, R$9,29 ao mês. E multa por atraso, 2% ao mês. Flamengo Torcedora Mastercard Internacional. Edição para as mulheres aí da nação BRB Fla. Anuidade, 12 parcelas de R$16,50. R$198. O restante é tudo igual ao primeiro cartão do Flamengo Internacional que eu acabei de falar. Flamengo Gold Mastercard, 12 parcelas de R$26,00. R$312,00. Renda mínima, R$2.500. Taxas, compra parcelado pelo emissor, 6%. O restante é igual ao que eu falei do Internacional também nos dois primeiros aí, tá ok? Flamengo Platinum Mastercard, 12 parcelas de R$37,00, R$444,00. Renda, R$4.900,00 ou R$50.000,00 aplicados para ter este cartão. Compra parcelada pelo emissor juros, 2,5% em até 12 vezes. Plano fácil, 7% a 7,5% ao mês. Encargos do rotativo, ele reduz para 12,99% ao mês. Parcelamento automático, R$9,29,00 e multa por atraso, 2%. Flamengo Mastercard Black, 12 parcelas de R$74,50,00, total de R$894,00. Renda mínima, R$10.000,00 ou R$150.000,00 investido. Juros, 2,5% ao mês em até 12 vezes. 3,5% plano fácil, 5,5% em cargos do rotativo. E parcelamento automático, R$2,95,00 e 2% de multa ao mês. E os clientes da versão Mastercard Black e Plátio, tem acesso a sala VIP BRB Club em Brasília. E os clientes da Mastercard Black, acesso grátis também na sala VIP Mastercard Black em Guarulhos. Além disso, os clientes Mastercard Black e BRB, tem acesso também a salas VIP Slounge Key. 3 acessos grátis por ano. Tá ok? Pessoal, tá aí pra vocês a novidade do Flamengo, a conta digital, os cartões do Flamengo e também o meu cartão que chegou do Fla. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje é para todos os nossos amigos inscritos do canal. Aos membros, iniciantes plenos, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.